Eu estou aqui com o papai Pra gente reagir, é um vídeo Muito engraçado, né papai? Acabamos de fazer Bora lá O laço, está no anjo, velho O laço, hein? O que eu quero ser, hein? Você está postando, né? Não, não estou na vida Valeu, galera Você não me dá um like no canal Valeu, galera Se inscreve no canal e dá um like É porque a gente muda aqui É bem, mano Não, não, só vai, vai Não vai ir aí A gente riu muito Aí a minha voz aqui Deu no papai Não saiu Porque a gente riu demais Aí quando a gente vê o mesmo vídeo Aí fica sem graça Entendeu? É, entendeu É, galera A gente reagiu o vídeo Beleza? Vamos aprender a mexer agora No nosso sistema agora Tem até um quadradinho aí, viu galera? Beleza Até o próximo vídeo Valeu Tchau